No vídeo de hoje eu vou estar respondendo 13 perguntas sobre o direito dos animais, como é a ética do ser humano relativo aos animais, na minha opinião. Saudações cristalinas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Maltama e a minha missão por aqui é inspirar você em atividades de autoconhecimento que te levem a cumprir o seu propósito de vida. O vídeo de hoje é uma gravação especial para o canal Animadruga. O meu amigo aqui do canal pediu para mim que eu gravasse respondendo essas perguntas. Então se inscreve lá no canal Animadruga para você ter mais informações sobre o direito dos animais, sobre veganismo, se você gosta desse assunto, se você quer aprender sobre isso. Lá no canal deles tem muitos bate-papos interessantes, vários debates de veganos com não-veganos, cada um expondo o seu ponto de vista, as suas questões éticas e morais. Antes de responder as 13 perguntas, eu quero deixar bem claro. Tudo que eu vou falar nesse vídeo é a minha opinião, é algo pessoal, baseado nas minhas experiências, nas minhas crenças e de forma alguma isso representa um movimento de veganismo ou qualquer bandeira que você queira levantar aí. É uma opinião pessoal. Então não estou falando em nome de veganos e etc. E pode ser que se você for vegano ou não, você vai concordar com algumas coisas que eu vou dizer ou não. O direito é seu, eu sempre estou aberto ao debate, à discussão saudável, onde cada um pode apresentar os seus argumentos. De uma forma geral, vocês vão ver que eu sou um camarada moderado na minha abordagem com relação ao veganismo. Vamos lá para as perguntas. Primeira pergunta, se podemos matar a fome sem comer animais e ainda sermos saudáveis, então por que comer os animais? Para mim, essa questão é simples. Eu não como animais e ponto. Eu mato a minha fome, ou aliás, eu me nutro, que é mais importante do que matar a fome, principalmente através de frutas, verduras, legumes, de alimentos que são de origem vegetal. Eu prefiro esses alimentos, são alimentos saborosos, são alimentos ricos em água, vitaminas, minerais, etc. Então, simples por uma questão de consciência, eu sei que esses alimentos são muito melhores para mim. Porém, eu entendo as pessoas que comem carnes, que preferem comer animais. Elas estão ligadas a energias mais densas e a prazeres sensoriais. Agora, uma reflexão interessante é a seguinte. Carne nenhuma é saborosa. O que é saboroso é o tempero. Se você fizer um carnívoro qualquer, uma pessoa que gosta de comer carne, experimentar carne sem tempero, a grande maioria não gosta, não come, não acha saboroso. Pode até gostar da textura, mas talvez não gostaria do sabor verdadeiramente. Então, ao meu ver, é um prazer dispensável, principalmente por todas as questões que envolvem o veganismo, ecossistema, saúde, etc. Então, para mim, é dispensável. Dois, segunda pergunta. Por que os veganos lutam pelos direitos dos animais? Por que os veganos pensam que os animais devem ter direito? Bom, ao meu ver, a questão que faz os veganos lutarem pelo direito dos animais é porque os animais são seres que não podem lutar pelos seus próprios direitos. Então, os veganos, o pessoal que tem essa postura mais ativista de lutar pelo direito animal, ele tem a consciência que o dever do ser humano, como raça mais evoluída, é cuidar das raças que são menos evoluídas, as raças que precisam de um cuidado. Então, enquanto não tinha ser humano no planeta, não tinha exploração, não tinha essa matança, tinha os carnívoros naturais, que eles caçam e comem e assim é. E contra isso, eu não tenho nada. É natural um animal, um leão, um leopardo, uma onça, esses grandes animais comerem animais, etc. faz parte da natureza. Agora, os animais serem confinados, serem criados para abate, para satisfazer prazeres humanos e principalmente, na verdade, para ter uma grande lucratividade, é que é o grande problema, na minha opinião. O ser humano querer transformar os animais em produtos. Animais são seres vivos. Então, ao meu ver, o que faz o vegano lutar pelo direito dos animais é o amor que eles sentem. Quando a gente ama, a gente quer proteger, a gente quer cuidar. Da mesma forma que eu amo meus filhos, os veganos, alguns, amam os animais. Então, eles querem cuidar, eles querem lutar pelos direitos. E uma criança não sabe os seus direitos. Então, um pai e uma mãe têm que defender, cuidar, honrar os direitos da criança da mesma forma que os veganos fazem com os animais. Então, eu acredito que é uma ação amorosa. Eu acredito que é por amor que eles fazem isso. Essa é a minha opinião. Respondendo a segunda parte da questão, por que os veganos pensam que os animais devem ter direito? Porque todos nós somos seres livres. Nós somos frutos do amor de Deus, da criação. Então, todos nós temos direitos iguais. Ao meu ver, não existe uma raça superior. Por isso que eu gosto muito e recomendo o filme Terráqueos. Nesse filme, já começa falando que o rótulo Terráqueos, ele coloca todos nós dentro da mesma barco. Nós todos somos uma espécie só. Nós somos Terráqueos. Nós somos do mesmo planeta. Aí, se a gente analisa dessa forma, não tem diferença se é humano, se é animal, se é bactéria, se é mosquito. Todo mundo é Terráqueo. E isso é muito importante de compreender. Que nós sendo Terráqueos, a gente se comportando como Terráqueos, nós vamos ter um amor pelo próximo muito maior e nós vamos querer que todos tenham os mesmos direitos. Direitos de liberdade, de ir e vir, de fazer o que sentem. Ser natural. Então, ao meu ver, os animais têm o mesmo direito que nós. Terceira pergunta. Por que os não veganos pensam que os animais não devem ter os direitos fundamentais à vida e à liberdade? Bom, é complicado eu falar o que os não veganos pensam. Cada um pensa de forma diferente. Então, não tem muito o que falar sobre o que os outros pensam. Eu acredito que a maioria das pessoas que come carne, etc., e que não analisa os direitos dos animais, simplesmente ele não está pensando de verdade. Ele não está disposto a raciocinar, a refletir, a ter razões profundas para encontrar. Ele simplesmente está no sistema. Ah, todo mundo já come carne, nossos ancestrais comiam. Ele vê aquilo como uma coisa normal. Ele não reflete sobre o assunto, sobre a profundidade que aquilo tem. Porque quando a gente começa a usar a lógica, a razão, a gente vai caminhar para o veganismo. Todos os filósofos mais inteligentes da história, lá das antigas, Pitágoras, por exemplo, era vegetariano, vegano, muitos caras super sábios das épocas antigas já eram veganos, porque eles já sabiam dos benefícios do veganismo. E na época, os que não eram veganos e eram já vegetarianos, eles consumiam produtos, por exemplo, o leite vem das vacas bem tratadas, como é no caso da Índia, que as vacas são todas mimadas, etc., para dar um leite mais saboroso, para dar um leite mais nutritivo. Eles acreditam nisso. Não tem inseminação artificial, tem uma série de processos, digamos que o bezerro compartilha os excessos. Então é uma questão que eu não posso julgar quem não é vegano. Quem não é vegano tem suas razões e eu respeito cada um com a sua liberdade. Porque a mesma coisa seria eu julgar os direitos dos animais e eu julgar o direito de expressão dos não-veganos. Então eu respeito o direito de todos. A quarta pergunta. É ético tratar alguém de outra espécie como uma propriedade? Com certeza que não. Você se classifica como um dono ou um tutor de um animal que cria? Eu me classifico como um familiar. Eu tenho aqui em casa, eu tenho dois cachorros, só que quando eu falo tenho, não quer dizer que eu tenho uma posse. Da mesma forma que eu tenho filhos, que eu tenho pais, que eu tenho irmãos, eu tenho cachorros. E esses dois são a terceira e quarta geração de animais na minha família, dessa mesma família. Eu ganhei uma cachorrinha há muito tempo atrás, que ela foi doada pela minha prima, porque a cachorrinha dela deu cria. Eu peguei essa cachorrinha e ela deu cria. Veio o Arno do meu companheirão, meu amigo, e o filhote dele, o Samadhi, que é o pequenininho. Então nós temos dois animais aqui e eu me considero um familiar deles. Eu cuido deles, eu sou responsável por eles, porque a vida do cachorro hoje em dia, na cidade, eu moro numa praia e tal, mas mesmo assim a vida do cachorro não é uma vida natural. Ele não pode sair por aí fazendo o que ele quer, caçando, ele não tem como sobreviver em um lugar como esse. E eu por compaixão, desde a primeira vez, que eu recebi a primeira cachorrinha, simplesmente porque estava querendo ajudar, deu cria lá, inesperada, o cachorro pulou o muro, fecundou, teve cria. Daí no caso a minha cachorrinha também foi a mesma coisa, o cachorro pulou o muro da minha casa, fecundou ela, e aí a gente não quis se desfazer, ficamos com quatro filhotes, aí passando o tempo a gente foi doando um ou outro. E eu estou com esses dois cachorros até hoje, são meus amigos, são meus irmãos, fazem parte da minha família, eu cuido deles, eu amo eles, a gente se diverte, a gente brinca, são companheiros, e eu tenho a missão de sustentar eles como sustento meus filhos, comprar comida, dar carinho, dar atenção, brincar, fazer, cuidar deles, limpar as cagadas que eles fazem. Então, pra mim, é uma questão de responsabilidade, eu me vejo como um familiar desses animais. É dessa forma que eu encaro, e eu não sou muito chegado no mercado de pets. Há dez anos atrás, eu comprei um pet, assim, numa pet shop, que era um cachorro, um chau-chau e tal, mas eu tinha uma outra mentalidade. Hoje em dia, eu acho que acolher animais de rua, etc., é uma coisa muito linda, mas comprar animais estimula o mercado, etc., mas enfim, essa é uma questão mais profunda. Número cinco, quinta pergunta, você concorda que os animais são seres pertencentes à categoria de vulneráveis? Você concorda que todo uso que se faça de um vulnerável sem o seu consentimento é abuso? Sim, qualquer coisa que se faz quando alguém não consente é abuso. Agora, saber se o animal consente ou não é algo meio difícil, mas também dá pra perceber, né? Você tentar prender um animal se ele é livre, você tá fazendo uma coisa abusiva. E, assim, ao meu ver, os animais são vulneráveis porque o ser humano tem tecnologia, usa armas, etc. Se fosse no mano a mano, eu acho que o ser humano é mais vulnerável que muitos animais. Por exemplo, o ser humano não vai sair no braço com um leão, com um hipopótamo, com um elefante, com, sei lá, um tubarão, com um gorila. Então, na minha opinião, o ser humano é mais vulnerável que os animais quando ele está no seu estado natural. Agora, quando a gente envolve tecnologia, armas, etc., infelizmente, os animais são vulneráveis. E é, pra mim, tudo que se faz contra um ser que está em um estado vulnerável é um abuso, sim. Sexta pergunta. Respeitar os animais deve ser algo normalmente opcional ou moralmente obrigatório? Você imporia o respeito aos animais ou permitiria o abuso dos animais? Essa questão é uma questão bem complicada, porque, primeiro, falar de ética e moral relativa a culturas. E, no meu ponto de vista, cada cultura tem sua ética, seu código de ética, seus códigos morais. Eu, como estudioso da Conscienciologia, levo em consideração o código de cosmoética, que é um código, digamos, cósmico de conduta, onde o veganismo é uma coisa natural. E esse código de conduta está muito ligado aos princípios do Yoga, dentre eles, a não-violência, ou seja, o princípio do amor. Você faz pelo outro o que você gostaria que fizessem por você. Então, ao meu ver, eu obrigar alguém a seguir um código moral, eu estou impondo alguma coisa, ao meu ver, isso não é natural. Ao meu ver, Deus, o grande criador, ele deixou todos terem livre-arbítrio, inclusive para fazerem o mal. E esse mal volta para quem está fazendo. Então, na minha opinião, impor, proibir, não serve para nada. Você pode ver que as drogas são proibidas no Brasil e tem uma grande quantidade de usuários de drogas no Brasil. As armas são proibidas, tem um monte de pessoas que usam armas. Matar é proibido, é moralmente errado, mas tem um monte de gente que mata. Em alguns casos, a morte até é moralmente certa. Por exemplo, se um policial, às vezes, matou um bandido que estava estuprando uma criança, sei lá, o cara chegou na hora e matou, aquilo é considerado certo. Então, o certo e errado, o ético e o antiético, é muito subjetivo. E eu, sinceramente, prefiro não julgar nada. Se você que está assistindo o vídeo tem o seu julgamento, eu respeito você, mas eu prefiro não julgar. E com certeza, eu não acho correto impor nada. Eu acho correto a liberdade. Eu acho que abusar dos animais é errado, mas impor alguma coisa, impor o respeito, também é errado. O que funciona, na minha opinião, é educação, informação. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Quando eu li essas perguntas, eu achei as perguntas extremistas. Então, meus irmãos do canal, uma crítica construtiva a vocês é que as perguntas já estão meio tendenciosas. Não são perguntas neutras. Ao meu ver, são perguntas já para conduzir as pessoas para o veganismo, etc. E eu já tenho uma questão filosófica mais profunda. Eu gosto de deixar a pessoa livre para decidir, para que ela tenha lucidez e não que ela seja persuadida a pensar igual aos veganos, etc. Então, eu sou bem moderado nesse ponto de vista. Então, na minha opinião, impor qualquer coisa não funciona. Número 7. Por que as leis de bem-estar animal vigentes consideram que os animais são bem tratados nos rodeios, abatedouros e laboratórios? Os animais estão tendo seus interesses respeitados? É óbvio que os animais não estão tendo interesses respeitados. Porque, primeiro, o animal não é que nem o ser humano que tem interesses. O animal simplesmente vive. Ele vive e quer viver livre. Mas é óbvio que um animal, um boi que está no rodeio, um rato que está no laboratório, outro que está na abatedoura, ninguém gostaria de estar. É só se colocar no lugar dele, pensar, pô, será que você queria ser um boi de rodeio e estar lá recebendo um monte de maltrato, etc. E essas leis que dizem que são bem tratadas é uma pura mentira. Essas leis só existem porque gera dinheiro. Então, como gera dinheiro, rodeio, laboratório, etc., a galera continua fazendo mau uso. Então, infelizmente, essas leis são super retrógradas, são muito nada a ver, não respeitam nada os interesses dos animais. oitava pergunta, uma pessoa que faz sexo com um animal sem o consentimento do animal deveria ser presa? Essa é uma questão que, assim, se a pessoa deveria ser presa ou não, já não sei. Mas, com certeza, é uma coisa meio absurda fazer sexo com um animal. A gente começa por aí. Fazer sexo com um animal já não tem nada a ver. O ser humano tem que fazer sexo com o ser humano, cada um com a sua raça. O ser humano que é o mais inteligente tem que, pô, no mínimo, fazer sexo com o ser humano. Agora, é engraçado, sem o consentimento do animal, eu não sei, o animal vai consentir ou não, eu acho engraçado essa pergunta, porque, na minha opinião, não tem como o animal falar, oh, faz aí, faz sexo comigo, ou não, ou falar, não, não faça. Então, uma coisa estranha. Para mim, todo sexo com animal é estranho e deveria, assim, não ser, é uma coisa, para mim, moralmente, nada a ver. Mas, aí, para as pessoas serem presas, eu acho que cada país tem sua legislação e que as legislações do país têm que ser respeitadas. Ao meu ver, é um crime, é um abuso, mas não sei se, necessariamente, a prisão é a solução. Você vai colocar o camarada aqui, sei lá, às vezes o camarada, digamos que abusou de uma cabra, e daí ele vai lá para uma prisão compartilhar a cela com um cara que é assassino, que é, porra, que faz coisas mais pesadas, será que vai ajudar ele? Eu não sei se ajudaria. Eu acho que uma solução mais viável seria fazer essa pessoa passar por uma reabilitação, seria colocar essa pessoa em alguma instituição de ensino, que ela tivesse palestras, terapia, alguma coisa que ajudasse ela a entender que aquilo não está muito, que não é uma ideia certa, que não vai levar a lugar nenhum, e que ela se curar daquilo. Porque, na minha opinião, uma pessoa que faz isso, ela tem algum tipo de distúrbio sexual, ela não está saudável. Então, na minha opinião, ela deveria passar por um tratamento terapêutico, por um processo educacional de reabilitação. Nona pergunta. Uma pessoa que come a carne do corpo de alguém, de outra espécie, sem o consentimento desse alguém, deveria ser presa? Ah, é a mesma coisa. Esse negócio do consentimento, eu acho que vocês podem melhorar essas perguntas, cara. Ninguém vai consentir, falar, o animal não vai falar, ô meu, pode comer um pedaço da minha carne aqui? Estão tirando, né? Isso aí é meio, esse consentimento aí pode tirar das perguntas que não tem muito sentido. Então, na minha opinião, a pessoa comer o corpo de algo, de outra espécie, vocês desse canal estão puxando, né? As perguntas estão pesadas. Então, é o seguinte, é um cadáver, é um animal morto, etc., mas temos que lembrar da natureza. Na natureza, isso ocorre. Um leão vai e come o animal morto. Então, isso não é uma coisa para ficar a ser preso. Porque se o nosso instinto, se o seu instinto for comer algum animal, quem sabe você possa comer esse animal. Para mim, não é errado exatamente o ato de comer o animal. Na minha concepção, o que é antiético é criar animais para o abate, é fazer o maltrato dos animais, é manter os animais presos. Se o ser humano, na minha opinião, se o ser humano fosse lá no meio da selva, encontrasse lá, sei lá, por exemplo, um guinu africano e tivesse coragem de enfrentar o guinu, morder ele, fazer igual o leão faz, eu acho que ele poderia comer esse animal. Porque ele está, é a lei do mais forte. E com certeza, se ele fosse corajoso o suficiente, ele ia tomar um ferro, porque o guinu ia acabar com ele. o ser humano, nesse sentido, eu acho que não é errado, mas também acho que podem mudar as coisas. Agora, uma pessoa ser presa por comer uma carne, isso aí eu acho muito extremismo. Imagina só, se fosse prender todo mundo que come carne, não ia ter prisão o suficiente. Esse pensamento é muito radical, na minha opinião, é um pensamento que não tem coerência. O que tem que fazer com as pessoas é educar as pessoas, mostrar para as pessoas informações para que elas entendam quais são os malefícios de comer carne animal, por que não é bom para a saúde, por que não é bom para o espírito, por que elas deveriam mudar, fazer com que as pessoas se conscientizem. Agora, se a pessoa não quer ter consciência, botar ela na cadeia não vai ajudar em nada. Deixar a pessoa presa não vai ajudar ela a despertar. E se ela é muito carnívora, é capaz que ela mata outro ser humano lá e come, vira canibal. Pode ser pior ainda. Então, eu acho que esse negócio de ser preso, essas perguntas não são muito legais. Essa é a minha opinião sincera para vocês. Porque está induzindo as coisas para um caminho que não é o caminho ideal. Na minha opinião, minha sincera opinião é que o veganismo se trata de educar as pessoas, não de prender. Porque se você está prendendo a pessoa, você está fazendo com ela a mesma coisa que ela faz com os animais. E aí, qual moral que você tem para continuar sendo vegano? Se você está tirando a liberdade de um camarada? Então, tipo, não tem muito sentido. Você está indo contra o direito de liberdade do ser. Então, na minha opinião, essa pergunta está meio estranha aí. Espero estar sendo amoroso nas minhas respostas e que vocês fiquem conscientes de que a minha opinião que eu estou aberto a debates, está certo? Décima pergunta. Numa sociedade civilizada, as pessoas deveriam ter direito de exercer sua religião sacrificando gatos, galinhas para os deuses? Ou deveriam ser proibidas? Se deve proibir a prática de uma fé quando essa fé visa matar alguém que não quer morrer? É, aí é uma questão bem complexa e, ao meu ver, como eu falei, a proibição nunca vai acabar com a prática. Você proibir, por exemplo, o satanismo, que é uma religião que mata pessoas, que mata criança, que mata virgem nos rituais, é proibido. É proibido matar pessoas para fazer um ritual. Mas as pessoas vão lá e matam e fazem. Então, na minha opinião, proibir que mate coelho, cabrito, sei lá, isso aqui, galinha, gato, etc., não vai fazer com que isso deixe de acontecer. Porque essas crenças são muito antigas, elas vêm de milênios. E pra mudar isso, não é uma lei que vai mudar. Então, é educação. Então, eu considero, sim, que é uma coisa que o ser humano não teria esse direito, mas Deus concedeu a nós o livre-arbítrio. E aí que está a questão. O que o ser humano tem que entender? A lei da causa e e efeito, que ele vai colher o que ele está plantando. Então, quem sabe alguém que está sacrificando uma galinha nessa vida volte sendo uma galinha na outra vida e passe pelo sacrifício. Quem sabe alguém que come uma carne de porco nasce na outra vida sendo um porco vai saber como funciona essa lei. Eu, sinceramente, não sei dizer pra você qual a profundidade dessa lei da causa e efeito, mas eu acredito que existe uma causa e um efeito. Certo? A décima primeira pergunta. Culturas tradicionais como touradas, rinhas, circos de animais, farra do boi, vaquejadas, rodeios, charretes, foie grass, fígado de ganso, andam sendo proibidas por lei em vários lugares. Impor o fim de tais práticas é um avanço ou regresso? Criar leis para proteger os interesses dos animais melhora ou piora as culturas? Bom, de uma forma geral, eu acredito que é um avanço no sentido da educação, da liberdade. Eu acredito que é um avanço. Como eu falei, impor qualquer coisa, na minha opinião, não é a melhor conduta. Porém, as leis funcionam para isso. As leis funcionam para dizer o que a grande e maior parte da sociedade quer. Então, se a sociedade está apoiando o fim dessas culturas e tal, 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 como vaquejada, tourada, não sei o que, circo com animais, quer dizer que a sociedade está avançando e eu apoio isso, eu acho que é um avanço de forma alguma, eu acho que é um regresso. E se isso vai melhorar ou piorar as culturas, na minha opinião, não tem melhorar ou piorar a cultura. A cultura é o avanço, a sociedade sempre está, as culturas sempre estão mudando. Então, para mim, evolução cultural faz parte e as mudanças fazem parte da evolução. Se é melhor ou pior, na minha opinião, não tem muito sentido a gente analisar. eu acho que é uma consciência maior do amor, da liberdade e partindo desse ponto de vista pode-se dizer que está melhorando. Agora, de outros pontos de vista, tem pessoas que vão achar que é pior. Mas quem sou eu para julgar? Eu simplesmente existo aqui nesse planeta e tento fazer a minha parte e dar o meu exemplo. Décima segunda pergunta. Ufa, vamos lá. Você já chegou a preparar ou comer versões veganas de feijoada, sushi, moqueca, estrogonofe, vatapá, hambúrguer, nugget, salsicha, linguiça, coxinha, lasanha, aki-soba, sopa, risoto, pizza, queijo, bolo, torte, brigadeiro? Se já comeu, as versões veganas são mais gostosas ou menos saborosas que as versões feitas de corpos mortos de animais, excrementos de animais? Vamos separar bem as coisas. Primeiro de tudo, isso aqui rende um vídeo só sobre isso e eu vou gravar um vídeo baseado nessa pergunta. Porque tudo isso que foi citado na pergunta são porcarias. Meu, comer moqueca, estrogonofe, vatapá, hambúrguer, nugget, salsicha, linguiça, coxinha, tudo isso é junk food. Veganismo é isso aqui, veganismo é isso aqui. Olha o que é veganismo, é comer isso aqui, comer maçã, comer pera, comer mamão, comer manga, entendeu? Comer limão. Isso é veganismo. Isso é saúde. Comer esse monte de porcaria não serve pra nada. Na minha opinião, o vegano que fica comendo isso aí tá no caminho erradíssimo. Além de tudo, tá na mentalidade. O cara é vegano, vai falar, vou comer carne de soja, vou comer bife de glúten, vou comer queijo vegano. Porra, muda a sua consciência. Pra mim, uma pessoa que tá comendo tudo isso, às vezes, tá indo pro caminho pior do que um cara que come produtos animais. Isso aí é o meu ponto de vista. Então, comer tudo isso daí, é muito ruim pra saúde. Todos esses produtos que estão na lista, na minha opinião, são dispensáveis, e eu não consumo nada disso no meu dia a dia. Nada. Já consumi? Já. Achei gostoso? Achei. Agora, comparação, sinceramente, que é a minha opinião verdadeira. Comparar o sabor de uma pizza vegana com uma pizza verdadeira, não tem comparação. A pizza verdadeira detona, destrói. O sabor do queijo é muito mais gostoso. E essa é a minha opinião. Pronto. Um brigadeiro vegano, o brigadeiro outro é mais gostoso. É mais gostoso. Leite condensado vegano de soja, leite condensado reptiliano, é mais gostoso. Então, em termos de sabor, na minha opinião, as coisas que tem animais mortos tem o sabor agradável. Eu fui, eu comi carne até os 25 anos. E eu gostava muito de comer carne. Sempre gostei. Pra mim, a linguiça vegana não chega nem perto da linguiça, aquela animal morto, aquele excremento, aquela porcaria, não chega perto. O que eu acho que compensa são alguns tipos de sobremesas, de leites veganos e coisas que superam o sabor do leite e que daí já não me agrada tanto. Mas comparar um queijo vegano com esses queijos não compara, uma pizza não compara, um hambúrguer não compara. Não tô dizendo que são ruins. Eu gosto, eu acho gostoso. Mas, na minha opinião, eu acho que a pessoa que vira vegana pra comer todas essas coisas veganas, ela só tá seguindo igual um boi seguindo a boiada. ela não pensa. Ela virou vegana, mas ela continua sendo um carnívoro por tabela, porque ela quer comer carne, carne de soja, quer comer bife de glúten, quer comer linguiça, salsicha. A mentalidade não mudou. A pessoa não avançou. Ela simplesmente deixou de comer animais. Mas o que ela tá fazendo? Ela tá financiando uma indústria pesadíssima. Por exemplo, o camarada pensa, ah, mas eu sou vegano e tô protegendo o desmatamento, porque desmatam não sei quantas áreas pra colocar os bois. Mas e pra plantar a soja que vai fazer o seu hambúrguer de soja? E pra plantar o milho transgênico? E pra fazer a monocultura que vai sustentar o seu hábito vegano? Então, a reflexão é muito mais profunda. Se você quer ser um vegano de verdade, comece a comer isso aqui que eu mostrei, fruta. Fruta. Olha isso aqui. Isso aqui é um mamão orgânico. Olha o tamanho dele. Olha o piqui pequenininho. Isso é saúde. Agora, se eu tô sustentando uma indústria que vende um monte de produto, porque tudo isso que você citou aqui, meu amigo, na pergunta, são produtos. E esses produtos não são saudáveis. Então, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque essa pergunta foi a que eu mais gostei. Uma pergunta inteligente. Em termos de sabor, na minha opinião, não compara. Os produtos de corpos mortos, de animais, excrementos, eu acho mais saboroso. Mas eu recomendo também que vocês que estão vendo essa minha opinião, assistam um vídeo que eu vou deixar aqui quando eu falo sobre sabor ou saúde. O que que é o escolho? Se eu prefiro escolher o sabor ou saúde? E com certeza eu prefiro escolher a saúde junto com o sabor. Porque as frutas são muito mais gostosas que tudo que você falou aqui. Todas essas coisas que tem aqui não chegam nem a se comparar com o doce de uma banana, de uma maçã, de uma manga. Sem comparação. E a última pergunta para encerrar esse vídeo que deve ter ficado super longo. Qual é o melhor argumento contra o veganismo ou direito dos animais? Nossa, essa pergunta aqui... Eu sinceramente não sei. Na minha opinião, tem muitos argumentos inteligentes que são coerentes. Por exemplo, um dos argumentos que as pessoas mais falam para mim é que elas falam o seguinte. Se Deus achasse que é errado, ele já teria mudado as coisas. Ou seja, Deus deu o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quer. Então esse é um argumento inteligente. Porque se você faz uma coisa, quer dizer que a força superior ao Deus, não sei se você acredita em Deus ou não, mas independentemente disso, está autorizando, está permitindo. Então a situação acontece. Então existem muitos argumentos que os não-veganos utilizam. Dentre eles, argumentos que eu não concordo, que são fracos, é questões científicas. Os caras falam que falta vitamina B12, ferro, tudo isso aí eu acho uma balela, uma porcaria. Agora as pessoas falam também que eu consumo carne porque eu quero, porque eu sou livre. Essa é a minha liberdade. E aí é um argumento forte. Como é que você vai combater a liberdade de cada um, dizer o que é certo, o que é errado. E sinceramente, meus irmãos que me pediram todas essas perguntas, quem sou eu para julgar? Vocês ou qualquer pessoa? Então eu me abstenho de julgamentos. Eu acho que essa pergunta não é uma boa pergunta para veganos porque se você quer saber o melhor argumento contra o veganismo, você tem que perguntar para quem não é vegano. Porque eu como sou vegano, eu penso nos argumentos a favor do veganismo. Contra? Eu não sei. Pergunta aí por aí, descobre. Então, esse foi o vídeo de hoje. Gratidão, animadruga, pessoal do canal, não sei o nome de vocês, mas sou muito grato pelo super questionário. Foi muito bom para mim gravar esse vídeo, me expressar, refletir. E vou fazer um vídeo sobre esse número 12, sobre os junk vegan. Porque quem é junk vegan precisa mudar de hábitos, sim ou sim. Precisa parar com essa firula de ficar comendo todo esse monte de porcaria, fazendo mal para a saúde e achando que está ajudando o mundo. E na verdade, não está não. A pessoa que come tudo de soja, tudo de milho transgênico, e não sei o que, e fica fazendo todo esse monte de coisas aí, está no caminho que é a mesma coisa que a outra. É o caminho do capitalismo. É o caminho do consumismo. Esses dias eu vi uma amiga lá em São Paulo que lançaram uma lanchonete vegana, não sei o que, custava 37 pila um hamburguinho com não sei o que. Eu falava, meu, que absurdo. Com 37 pila eu compro comida suficiente para minha família em termos de fruta para durar uma semana. Eu alimento, boas minhas crianças, que todo mundo come frutos, come verdura, toma suco verde. A gente se nutre de saúde e de vida muito mais do que comendo um hambúrguer, com aquele preço absurdo. E detalhe, hoje em dia o veganismo virou uma moda, essa é uma crítica pessoal, uma moda que está gerando alto lucro. A mesma coisa para a indústria contra o glúten. Hoje em dia tem um monte de gente falando que glúten é ruim, que glúten é isso, que glúten é aquilo. Por quê? Porque está vendendo. Aí a pessoa nem tem doença celíaca, nem nada, e fica comprando tudo sem glúten. E aí um biscoitinho sem glúten custa o triplo do biscoito com glúten. E aí o camarada vai lá e compra, pensando que é saudável, e dele nem ver tudo o resto que está ali dentro. Então, cabe aí uma reflexão bem profunda. Essa é a minha provocação para vocês, tanto do Ani Madruga quanto qualquer canal. Pensem além. E uma sugestão também, uma crítica mais uma vez aqui a esse questionário. Vocês podem transformar esse questionário num questionário mais neutro. Essa é a minha opinião. Se vocês querem saber a opinião das pessoas, terem filosofia verdadeira, raciocínio, sejam mais neutros. Essa abordagem está muito já puxando a sardinha para o veganismo. Puxando a sardinha, anti-vegano, né? Vocês estão sendo anti-vegano, puxando a sardinha. Mas está muito tendenciosa. Então, essa abordagem tendenciosa, de fato, não foi uma abordagem que me agradou muito, porque eu fiquei sentindo que eu tinha que corresponder de alguma forma com a direção que estava sendo dada na pergunta. É aquela pergunta que já está te persuadindo a dar a resposta que o camarada quer ouvir. E isso, para mim, não é filosofia. Perguntas inteligentes, na minha opinião, são neutras. Está certo? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí, se inscreve lá no canal do Ani Madruga para ver os materiais que eles têm à disposição e se inscreve aqui no meu canal para ver mais vídeos como esse, principalmente o vídeo sobre o Junk Vegan, onde eu vou falar no papo reto, na verdade, a minha opinião sobre essa indústria pesadíssima das comidas veganas que substituem as comidas animais. E que, na verdade, é a mesma mentalidade. Gratidão por ter assistido até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Céu